Eu sou o Luiz Justulim, do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do Instituto de Biosciências da Unesp de Botucatu. E aqui no Instituto, nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de trabalho, ele ao longo dos últimos 10 anos tem buscado identificar como é que as condições maternas, as condições gestacionais maternas interferem na saúde dos seus descendentes ao longo da vida pós-natal. Essa ideia de que as condições maternas são importantes para a saúde dos descendentes, ela não é nova. Existe uma sociedade internacional chamada DOHADI que estuda essas condições e aqui no Brasil nós temos um grupo de pesquisadores que no final do ano passado se juntaram para compor a Rede DOHADI Brasil, que tem como foco exatamente o estudo das condições gestacionais maternas e a saúde da prole. Nesse contexto, nós identificamos alguns trabalhos científicos que descreveram a infecção placentária das células placentárias pelo SARS-CoV-2, pelo vírus responsável pela doença, pela COVID-19 e nós utilizamos dados já publicados de trabalhos de placenta com expressão gênica de placenta, reanalisamos esses dados, fizemos o cruzamento com uma plataforma computacional para identificação ou para predição de interações entre os genes placentários com as proteínas do vírus e ao final desse trabalho de predição computacional nós identificamos basicamente duas proteínas interessantes que são bastante expressas na placenta e que potencialmente interagem com as proteínas virais, foram identificadas nessas análises de predição computacional e elas têm um potencial grande de servir como um mecanismo alternativo, uma rota alternativa da entrada do vírus SARS-CoV-2 nas células placentárias. Isso é importante porque de uma maneira geral as células placentárias expressam um pouco dos receptores que o vírus usa, por exemplo, para entrar nas células do pulmão. O pulmão expressa bastante dessas moléculas é por isso, uma das causas no que o pulmão é bastante, as células pulmonares são bastante afetadas pelo vírus, são infectadas pelo vírus. A placenta, por outro lado, expressa pouco desses receptores clássicos e nós identificamos nesse estudo uma rota que potencialmente pode ser uma rota alternativa para a entrada do vírus na célula. Meu nome é Flávia Bessi Constantino, sou doutoranda pelo Programa de Biologia Geral e Aplicada da Unesp de Botucatu, orientada pelo professor Luiz Antônio Justulim Júnior. Meu projeto tem por objetivo avaliar os mecanismos epigenéticos, mais precisamente os microRNAs da próstata de rato, cuja mãe teve baixa ingesta de proteína durante a gestação e a lactação. Porém, em conjunto com outros pesquisadores, realizamos um trabalho que identifica proteínas que podem favorecer a infecção da placenta pelo coronavírus. Para isso, reanalisamos um microarray de placenta para saber quais são as proteínas expressas pela placenta. Posteriormente, fizemos dois tipos de análise. Primeiro, vi uma interação das proteínas virais, já descritas na literatura, com todas as proteínas placentárias. E em um segundo momento, consideramos apenas os genes que apresentam a expressão aumentada ou diminuída ao longo da gestação. Nesse segundo momento, levamos em consideração também proteínas virais, previstas por um algoritmo, o que poderiam interagir, então, com a placenta. Depois dessa sondagem de proteínas com potencial de interação placenta-vírus, utilizamos um trabalho de single cell de placenta para saber em qual célula da placenta as proteínas que encontramos estão mais expressas. Além de fazer uma correlação para saber se as proteínas do nosso interesse estão expressas pelo mesmo tipo celular da placenta. Ao final, vimos que as células trofoplásticas, parte da placenta voltada para o feto, coexpressam altas quantidades de DPP-4 e a catepsina L. Além da DAM-1, que possui um aumento de expressão ao longo da gestação, e a PAICS, que apresenta uma diminuição ao longo da gestação. Bem, um próximo passo dessa pesquisa é a identificação ou a validação desses resultados de predição computacional. Nós estamos em contato com alguns colaboradores da USP e da Unicamp para buscar viabilizar esses experimentos de validação, de interação e de inibição dessas moléculas, a fim de tentar identificar, se inibindo essas duas moléculas, a infecção das células pelo SARS-CoV-2 diminui. Então, esse é um próximo passo e nós estamos buscando parcerias nesse sentido. É muito gratificante saber que, depois de anos de estudo e aprendizado, você consegue, de alguma forma, contribuir em um momento tão importante quanto esse. A ciência nunca foi muito valorizada no Brasil, porém acredito que esse seja um momento para a população acordar e ver que sem pesquisa um país não cresce. Seja no âmbito de obtenção de novas tecnologias ou no melhoramento genético, por exemplo. Acredito que esse momento serve para refletirmos e, com isso, nos tornarmos pessoas melhores.